Trago hoje para vocês, então, a resenha completa de um perfume contratipo, de um dos perfumes mais clássicos, cítricos, que nós iremos ter dentro da perfumaria. Um perfume que é aclamado por todos os resenhistas, perfumistas, e aqui a Asa Parfums vai trazer um perfume de extrema similaridade, extrema qualidade e com um desempenho muito bom. Estou falando, então, do perfume Let's, tá? Então, o perfume Let's, que vem nessa apresentação, tá? Da linha tradicional da Asa Parfums, que é inspirado em nada mais, nada menos, que o perfume L'Odyssey Pour On de Semiak. Perfume, então, super gostoso, que vai trazer essa abertura super fresca, super gostosa. Aí, depois você tem no meio algumas flores, na base, madeiras. Um perfume, então, que vai ser utilizado aí para qualquer momento do dia, principalmente aí nos dias quentes. Ele vai te acompanhar tranquilamente e, com certeza, você já sentiu esse cheiro na sua vida. Eu, por exemplo, ao sentir esse perfume, eu me recordo muito bem de um dos professores que eu tive na minha primeira faculdade que utilizava esse perfume. Eu me lembro, quando ele chegava no laboratório, todo mundo já sabia que ele chegou por causa desse cheiro muito, muito bom mesmo, tá? Esse cheiro cítrico, levemente amarguinho, né? Ele vai trazer um amargo que vem tanto dessa Lúcia Lima, como do Estragão, né? E a nota clássica aqui, que é o Yuzu, que é um limão bem azedinho, que junta com esses amargorzinhos, trazendo um cítrico mais amarguinho, juntamente aí com uma base amadeirada e um floral levemente branco para a fragrância. É essa a sensação que você vai ter a utilizar esse perfume, tá? De um perfume cítrico, com toque esbranquiçado e levemente amadeirado, sempre com esse frescor levemente amargo, tá? Muito, muito, muito bom mesmo. Eu já passei ele aqui e tenho ele na sua evolução, tá? Tem um almiscarzinho aqui também. Então, vamos passar aqui e sentir desde a sua abertura para comentarmos o que a gente vai ter neste perfume. Tá? Então... Ah, gente, que delícia, ó! Ele traz uma abertura desse... A primeira coisa que vai se destoar vai aparecer, vai ser uma nota cítrica amargorzinha, que é do Yuzu, tá? Então, o que vai mais aparecer, às vezes, no início, vai ser esse Yuzu. Aí você começa, então, a discernir outras notas aqui, mais abertura fresca, um fresco levemente aquático, porque vai ter a nota de calônia aqui, mas não é um calônia super forte, mas está presente, trazendo um aspecto aqu... Olha, minha boca encheu de água agora. Um aspecto aquático, com cítricos muito gostoso, tá? Então, aqui na abertura, esse perfume traz a bergamota, a nota de calônia, trazendo esse aspecto aquático, o cipreste, o coentro, o estragão, o limão, a lúcia lima, juntamente com a sálvia, a tangerina e o Yuzu. Então, como eu falei, você tem os cítricos com as notas aromáticas mais amarguinhas, né? Então, você tem o cítrico levemente amargo. E depois, no seu corpo, esse perfume vai trazer um floral branco muito gostoso. Do gerânio, juntamente com o lírio do foale, a flor de lótus, a noz moscada, a canela, a resedá, a canela e o gerânio bourbon. Então, você tem esse combo floral muito gostoso, trazendo um aspecto confortável, um floral masculino, não tem nada de feminino aqui, tá? E depois, na sua base, o perfume vai trazer a nota de almisca, juntamente com um leve ambaradinho, bem leve ambaradinho, e as madeiras que vão vir aí, tanto o cedro, quanto o vetiver e o sândalo, e um leve toque, mas bem leve, de tabaco, mas um tabaco mais sequinho, tá? Não é um tabaco super cremoso ou super adoscado, é um tabaco super sequinho, e é só para dar um toque final. Não tem nada de atabacado demais nesse perfume, tá? Aqui reina essa nota cítrica levemente amargorzinha, com um floral e um amadeirado. É isso que você vai sentir nessa perfumação. Aqui, gente, para você ter ideia, eu vejo Alguém aí, acima dos seus 18 anos, é um cítrico, mas não traz um aspecto jovial, tá? Não é um cítrico jovial, alegre, super alegre, não. É um cítrico que vai ter uma pegada um pouco mais madura, tá? Com um toque bem clássico, bem gostoso, e que é apreciado por muitos. Um dos perfumes mais vendidos aí no mundo, ao longo da história, é um cítrico que sempre gladiou aí, ó, pelos amantes de cítrico, junto com o Aqua DG.O. É, claro, o Aqua DG.O, na minha percepção, ele é um perfume bem mais fácil, tá? Do que o perfume de Lloyd C.P.R.O. E aqui, no caso, o Let's, por causa do cítrico aqui, é um pouco mais intenso, e com um toque levemente amargorzinho. Mas o perfume super gostoso, vai te trazer uma sensação perfumada muito boa, é um perfume que tem uma performance muito boa, porque ele tem esse cítrico que consegue expandir aí para mais de dois metros, vai ter uma fixação fácil aí de oito a dez horas, então se tiver muito calor, muito calor mesmo, que é um perfume para se utilizar no calor, ele vai aí sumir depois de umas nove horas, de oito a nove horas ele começa a baixar, e vai até as dez, a décima hora. Se não tiver calor, gente, ele vai estar vivo na sua pele tranquilamente dez horas. Então, é um perfume que tem uma presença, uma fixação muito boa, e que você que é apaixonado em perfumes cítricos, precisa conhecer o perfume Let's, inspirado no perfume Lloyd C.P.R.O. D.C.M.A.K.E. Um perfume cítrico muito, muito gostoso, e que para mim traz a memória, gente, essa fase da minha vida de faculdade, até porque esse professor que usava esse perfume foi meu orientador, tem amizade com ele até hoje, um cara super bacana, e além dele, em outros lugares já sentia esse perfume. Não tenho perfume importado, confesso que eu não o tenho, mas foi por causa de ocasião, porque eu sempre fui colecionador da linha Aqua D.G.O. e por isso, acho que fiquei meio deixando a linha E.C.M.A., que tem vários Lloyd C., né? Mas aqui a gente tem um perfume de altíssima qualidade, com extrema fidelidade, a fragrância. A hora que você passa, você já sabe que é o perfume inspirado no Lloyd C.P.R.O. Perfume delicioso, cítrico, para qualquer momento, seja para o trabalho, seja para a faculdade, seja para a saída no shopper, para a saída num parque, para um evento de manhã, de tarde, de noite, é o perfume que te acompanha, ou seja, é aquele perfume coringa que vai te acompanhar em qualquer momento, tá? Por ser um perfume da Asa Parfums, você pode ter certeza que é um perfume aí, na concentração, ou da Parfum, que tem o registro da Anvisa, um perfume de uma empresa qualificada e que vai te entregar um produto de qualidade e super confiável, tá bom? A Asa Parfums, eu tenho parceria, lá você pode utilizar o cupom de desconto para comprar o seu perfume e ter aquele desconto maroto. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, assim como também nos comentários. Você entra lá no site, usa o cupom e adquirir os seus perfumes. Temos aqui resenha de quase, praticamente todos os perfumes da Asa Parfums. E o Let's é uma excelente opção para você que quer utilizar um perfume fresco nesse calor que nós estamos passando aí nesses dias. Beleza? Perfumaço, não perca tempo, adquira lá o seu. E eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, você precisa clicar aí no seu gostei, dar o like nesse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, clique no sininho, é importante que você clique no sininho, para que você venha receber as notificações sempre que um vídeo for postado. Tá bom? Um forte abraço para você. Até mais e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho